Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, está começando mais um Espaço Feminino. E eu quero já começar perguntando para você, mulher. Qual é a sua imagem? O que você tem transmitido, passado? Onde está a sua força? O que as pessoas veem em ti quando te olham pela primeira vez? E depois, quando estão mais perto, o que elas pensam de você? Como é que estão as mulheres brasileiras, as mulheres do mundo inteiro? O que a sociedade pensa a respeito dessas mulheres? E é sobre isso que nós vamos conversar. Mas antes de apresentar minhas convidadas, essas mulheres abençoadas que estão aqui, que sempre vêm cheias de carinho e disposição para conversar um pouquinho com a gente, eu quero te convidar a entrar no nosso site. Ali você pode se tornar um semeador. O que é isso, Lona? Um semeador? Você pode também fazer parte dessa rede de televisão, ser missionário neste mundo com a sua contribuição. De duas formas. Você pode orar para que a Boas Novas cresça, se expanda, abençoe ainda mais vidas, para que as pessoas possam ter acesso a Boas Novas. Depois, você também pode fazer a segunda parte, que é ofertar alguma coisa. Pode ser pouco, um real por dia. O que você puder, que Deus colocar no seu coração, faça a sua contribuição. Você pode ligar para a Capa Boas Novas, para saber mais como você pode participar. E também você pode, através do nosso site, se tornar um semeador. Então eu quero te convidar. Às vezes muita gente fala assim, Ah, eu queria falar tanto de Jesus, eu queria fazer tantas coisas, eu queria ir lá na África, eu queria ir em outros lugares, pregar a palavra do Senhor. E eu quero te alertar e te despertar para esse assunto. A Boas Novas pode fazer isso por você. Então, por isso, faça parte dessa missionária. Eu faço parte dessa missionária. E eu tenho visto grandes, em todo o mundo, né? Pessoas mandando e-mail, correspondendo e falando, poxa, graças a Deus, pela Boas Novas, que eu não consegui ir ao culto, eu não estou debilitada, de repente, em casa, doente, mas eu consigo, através da Boas Novas, ser abençoada, receber de Deus uma inspiração através de tantas vidas, através da programação. E também, entra no nosso Facebook, curte e compartilha as nossas imagens, tem mensagens abençoadas. Também tem o Facebook da Boas Novas e do Espaço Feminino. Lá você pode acompanhar todos os programas, os temas, é super legal. Compartilhe também. E entra também no nosso canal, lá no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e receba de primeira mão a programação que está entrando no canal para você também rever ou ver os programas que você ainda não assistiu. É muito bom poder contar com esse instrumento, que é a internet, a televisão, são instrumentos poderosos de comunicação e você pode utilizar também para ver a sua casa, a sua família. Manda mensagem, pega o link, manda mensagem no WhatsApp. Não deixe de participar também, de compartilhar esse amor. Então, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre mulheres, com a imagem da mulher na sociedade. e está aqui comigo as Mulheres Abençoadas Especiais, que é a Adriana Félix, que é pastora. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui de novo com você. Muito bom. Vai ser um papo muito gostoso, né? Vai, vai sim, com certeza. Que bom. E também a Paula Emerick, ela falou assim, olha, Luana, fala de qualquer jeito, que isso aí está bom. Menos esse fardo, né? Já somos livres. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês novamente pelo convite. Vamos conversar de novo. Que bom. E também vai louvar e participar também desse assunto, a Glaucia Lourenço. Muita, meu prazer estar aqui com vocês. Estar te conhecendo. Realmente, prazerzão. As meninas eu já conheço. Já estiveram aqui. Que bom. Você, fala do seu CD, do seu trabalho. É, o meu ministério, o título é Lute e Sonho, né? É promessa de Deus na minha vida, na vida da minha família, né? Sou de uma família missionária. Já viajamos muito, moramos fora fazendo a obra de Deus, né? Meu pai, Pastor Valdez Lourenço, minha mãe, Maria da Penha Lourenço, já está descansando com o Senhor, minha mãe. E nós continuamos como família fazendo a obra, né? O ídia do pai. Que bom. Esse CD, o Lute e Sonho, é o primeiro? Eu, sozinha, só, é o primeiro. Eu tive participações de outros trabalhos, de outros cantores, né? Mas o meu, sozinha, é só. Olha, o meu primeiro CD. A gente já fica assim, esperando, né? Vamos ver os louvores lindos desse fato. Se você não conhece, fica com a gente, ela vai cantar dois louvores. Um vai ser o meu pai, que deve ser lindo. E grande é teu poder, né? Grande é o teu poder. Que bom. Mas, enquanto isso, vamos dar uma pincelada nesse assunto. Como é que a mulher tem sido vista hoje para vocês, né? Na sociedade. O que vocês têm a compartilhar? Quem vai? De mulher para mulher. De mulher para mulher. Vai lá, Valia. A gente falando da gente mesmo, né? Parece até que foi ensaiado. Então, o que eu percebo, né? Que a gente ainda sofre os preconceitos de uma sociedade patriarcal. A gente veio sendo construído com esse homem símbolo, né? Da autoridade, símbolo do primeiro lugar, símbolo da hierarquia, até dentro da própria casa. E eu não vejo, assim, nenhum problema nisso, desde que exista um equilíbrio nessa relação. Então, a gente ainda sofre. Eu não sei se as minhas colegas vão concordar. Mas, ainda assim, eu percebo num mundo tão avançado, tão globalizado, que a gente ainda tem aí essas demandas por conta desse preconceito, né? O que tu acha disso? Eu deixei ela no fogo primeiro, pra ver que a minha ela vai, eu vou... Esperta. Isso é notório, né? E assim, eu sou a única mulher da minha casa. Então, eu convivo com quatro homens constantemente. E eu sempre tenho que estar pontuando algumas coisas, porque, por mais que você ensine essa igualdade, né? Em todos os sentidos de direito, de inteligência, de capacidade, de todo no geral, ainda existe uma coisa muito forte cultural, que é esse preconceito, sim. Na patriarcal, é uma palavra que a gente, às vezes, tem medo de usar, é o machismo, né? Então, o machismo, ele tem uma conotação muito negativa, tanto quanto o feminismo tem uma conotação muito negativa. E, na verdade, os dois são realmente errados errados se um tenta colocar a supremacia do outro, ou colocar-se melhor do que o outro, homem e mulher. Mas é uma dificuldade que a gente enfrenta, em todos os sentidos, em todas as áreas. E eu falo assim, com relação ao homem, porque eu falo lá em casa, eles falam, não, mas que isso, é bobagem. Mas não estão do outro lado, percebendo pequenas nuances, né? E ela tem sentido na pele, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre esse assunto, mas eu quero convidar a Glaucia para cantar com a gente. Vamos adorar o Senhor com a música Meu Pai. Amém. Amém. Oh, aleluia! É para Ti, Pai, a nossa adoração. O céu! Pai no céu glorificai O seu nome adorai Sem cesar glorificai Teu nome é Santo Santo, 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 Santo Pai no céu glorificai O Seu nome adorai Sem censa glorificar Teu nome é Santo, 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 Santo Meu Pai, Ele é o Senhor Meu Pai, Ele é amor Meu Pai, Ele nos rebeu Meu Pai, é nosso protetor É por isso que eu te digo, é por isso que eu te digo É por isso que eu te digo Teu nome é Santo, 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 Santo Meu Pai, Ele é a vida Meu Pai, Ele é a vida Te da enfermidade Meu Pai, Te cura da dor É por isso que eu te digo, é por isso que eu te digo É por isso que eu te digo, é por isso que eu te digo Tu és o Santo, 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 Santo Pai no céu glorificai O Seu nome adorai Sem censa glorificai Teu nome é Santo, 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 Santo Meu Pai, Ele é o Senhor Meu Pai, Ele é o amor Meu Pai, Ele nos rebeu Meu Pai, Ele é o nosso protetor É por isso que eu te digo, é por isso que eu te digo Tu és o Santo, 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 Santo Meu Pai, Ele é a vida Meu Pai, Ele é o Senhor Santo, 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 Santo Meu Pai, Ele é o Senhor Grande e todo poderoso Digo de honra e glória o tempo todo Digo de toda a nossa adoração Sempre vivem nossos correntes Meu Pai, Ele é o Senhor Nós que te pertencemos, Senhor Estamos aqui pra te louvar Teu nome é Santo, 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 Santo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Louvar ao Senhor Eu vou louvar, louvar, louvar Oh, aleluia Eu quero louvar, louvar Vamos, vamos comigo, vamos louvar, vamos louvar, assim Pai do céu Voltamos pra bater o papo Esse bloco todo nós vamos conversar e falar sobre a imagem da mulher na sociedade É um assunto que a gente começou falando, né? É bem delicado Às vezes, dependendo da situação, é até difícil de dizer, de abordar Mas que tem que ser dito, né? Porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais as coisas vão se esclarecendo Vai virando uma coisa normal E às vezes eu questiono por que que é difícil Por que, né? E é difícil exatamente por isso, né? Porque a gente tem uma cultura E é uma cultura É, assim, não sei se vocês viram um vídeo que a gente tem no TED TED é um, são vários palestrantes, né? E eles falam exatamente da ausência de heroínas nos filmes de Hollywood, de todos os outros, né? Porque, na verdade, até nesses filmes, a heroína é tirada do lugar e é substituída pelo herói, né? Na venda de brinquedos, enfim Se vai procurar uma fantasia de algumas heroínas, você não acha Você vai achar a fantasia de princesas Então, assim, culturalmente A mulher vista como um sexo mais frágil E isso é muito sério Porque há mulheres muito fortes Mulheres que são líderes Guerreiras Mulheres que são guerreiras, né? Nós somos guerreiras O fato de ser frágil não tira a gente desse lugar Somos corajosos Corajosos Então, tenta muitas vezes tirar o destino, né? Eu digo assim, a força de ser dona do próprio destino Para que sempre um príncipe venha e esteja salvando Então, para proteger Sendo que, na verdade, isso é lícito, é bom Desde que seja feito, como Paula falou Da forma correta E não se minimize a autoridade, a liderança Tudo aquilo A capacidade A capacidade que Deus deu Tanto ao homem quanto à mulher, né? Então, assim, isso é... Você vê que as crianças são ensinadas a isso Então, o que é que isso traz, né? Para toda a cultura Para a sua geração Para a minha geração Aqui a gente tem várias gerações, né? O que é que isso refletiu para a gente? E não só o peso Que isso é para os homens, né? Porque não é só peso para as mulheres Fazer um papel de princesinha Que precisa ser salva Quando, na verdade, ela é uma leoa, né? E para o rapaz E para o homem Que, às vezes, tem um comportamento Tranquilo, mais tranquilo Ou uma liderança que é menor Ter que ser o líder que ele não foi chamado para ser Ou ter que impor um papel que não é o dele Então, na verdade, é perjuízo É perda para os dois lados, né? A visão da Bíblia, né? A palavra de Deus diz que a mulher Ela foi... Deus criou o homem E viu que não era bom que ele estivesse só E muitas pessoas pensam que por isso Deus criou a mulher Mas, na verdade, Deus é perfeito Ele já tinha o plano de criar a mulher E ele criou... Tem até um versículo que fala Criou Deus, o homem O ser humano, né? Macho e fêmea Os criou Mas, aí, depois explica nessa questão Que criou a mulher Para ser a sua adjuntora, né? Para ser ajudadora Auxiliar Idônea E, às vezes, a pessoa pensa assim Ah, foi criada para ele, né? Mas, na verdade, foi... Nós somos como se um complemento Um do outro Mas existe essa diferença Desse papel Do homem ser Aquele que fala Vamos dizer assim Que fala a última palavra, né? Sabe o que eu acho gostoso nisso? Que a gente fica, assim, debaixo do cuidado É Que não tem problema nenhum, né? Todo mundo, na verdade É submisso a alguém Existe ninguém que não seja Submisso a alguém E essa palavra, né? A gente está falando de feminismo É machismo A palavra submissão, ela também é bem... Pejorativa Mal vista, né? Mal vista É, assim, o que eu percebo É que tudo começa nessa Nessa disfunção das funções As pessoas procuram um desempenhar o papel do outro Até dentro da casa E essa má divisão Ou até a falta da identidade dos seus papéis Porque às vezes eu recebo casais em consultório Que ninguém sabe quem é, faz o quê O fato, como ela disse, né? Do homem não ter, às vezes, esse papel de autoridade muito exacerbado Não está ali no chamado dele Não está na característica de personalidade dele E tem uma mulher leoa do lado Eles podem se complementar, por que não? Mas nem sabe identificar esses papéis Para saber se agora eu entro como complemento Ou como isso é principal para mim Porque quando eu entro como complemento Eu não tenho a obrigação daquela função Eu chego para ser idônea auxiliadora A palavra idônea, se eu não me engano Uma das sinônimos dela É feita à altura Então quer dizer que eu não estou subserviente Eu estou à altura Eu fui feita numa medida que consiga chegar E chegar junto com ele E atender da mesma forma A mesma demanda Da mesma qualidade Eu gosto de pensar no papel de gerente e subgerente de loja Sempre faço essa metáfora Para entender, né? Os dois são donos do negócio Os dois têm responsabilidade de fazer aquilo ali funcionar Só que um é gerente e outro é sub Na ausência de um, o outro vai responder com a mesma liderança Com a mesma responsabilidade Com a mesma corresponsabilidade daquilo ali funcionar Só que a gente tem essa questão mesmo cultural Eu... Vou te falar Eu vejo assim, estudando já há um bom tempo que eu tenho estudado muito sobre isso Porque é um assunto que eu confesso que tem muita coisa para ser falada Verdade E assim, são, vou colocar, são quase uns 10 anos pesquisando Vendo muito sobre isso E há uns últimos dias atrás Há uns dois anos atrás Eu tive com um livro na mão E foi muito interessante Eu compartilhei esse livro com algumas pessoas chaves, né? E assim, que eu sei que tem o microfone na voz Eu tenho o microfone na mão E ela fala... É um livro secular E ela é uma pesquisa sobre a história da mulher na arte E é muito interessante Porque a pesquisadora, ela vem mostrando os desenhos, né? Em cada época sobre as mulheres e como elas eram retratadas Mas uma coisa me chama muita atenção nisso tudo Estudando e tentando entender um pouco disso tudo Que na verdade, a origem disso, toda essa diferenciação, ela é extremamente maligna Então, o que a gente vê acontecendo é que lá no Éden, a palavra de Deus diz Que quando Deus, quando acontece a queda E na verdade, se a gente for voltar um pouquinho antes Depois eu volto Quando acontece a queda, na verdade, Deus protege Adão, protege Eva Olha, vocês não podem ficar aqui, mas vocês não estão indo desguardados, né? E ali no momento, ele dá uma palavra Eu costumo dizer que ele não amaldiçou nem o homem, nem a mulher Ele amaldiçou a terra, que a partir daquele momento a terra produziria espinhos E o homem teria muito trabalho Ele teria que suar para conseguir aquilo que fosse, que era natural E que a mulher passaria a ter dor de parto E ali ele diz E se estaria submissa, né, também Não ainda Não ainda E aí ele vem dizendo o seguinte Ele vem dizendo, olha E isso, vários autores, eles entendem essa palavra Quando diz assim, você vai desejar o seu marido Mas ele vai te dominar Isso não foi uma palavra de ordem Isso foi, na verdade, eu sei o que vai acontecer Você vai desejar o seu marido de uma forma Mas as características que eu coloquei no macho Isso No gênero masculino Vai fazer com que ele domine você Então, quando vem entre esse domínio Esse domínio nunca foi uma ordem dada por Deus Porque na verdade, quando Deus criou homem e mulher Ele cria os dois Para governar, dominar, frutificar e multiplicar Então isso fala de equidade Isso fala de ser igual E esse ser igual é uma coisa que Quem está no poder também não quer Então a gente tem uma luta, sim Não vou falar, não é uma luta de poder Mas a gente tem um Deus que criou homem e mulher Para se complementarem Num projeto de governo De algo que ele estava criando Então ele não traz o homem Amor e respeito E ele não traz o homem, não Ele precisa de ajuda de Ele faz o homem perceber macho e fêmea no leão Nos outros animais Então ele começa a desejar E tem uma versão muito interessante Eu estou tentando Eu vou achar ainda Depois eu trago o mando para você Para a gente criar um outro assunto Outro assunto Mas ele Então ele dá a liderança para a mulher, sim Eu creio nisso Sem sombra de dúvida Alguns lugares dizem Que a mulher não foi chamada para liderar Ela foi chamada para liderar, sim Todos são Todos são chamados para isso Então quando Deus dá Quando ele delega isso Ele fala que ele traz uma ajudadora A palavra ajudadora também Ela é muito mal vista nesse sentido Como se fosse um ajudante Não é A palavra no hebraico é ézer E ézer é um vocábulo militar Que quer dizer forte guerreira Ou forte ajudadora Então ela traz Ele não traz uma princesa Ele não traz uma dondoca Eu conto com O homem conta com Assim como mulheres contam O idônio é Eu estou trazendo um forte ajudador Que está à sua altura É isso aí E essa palavra ézer Ela é a mesma palavra que é usada Quando fala do próprio Deus Então 16 vezes das 21 vezes que ela aparece Ela está falando de Deus Quando Deus é chamado em momentos cruciais Em momentos que não há o que fazer Então ele vem como ajudador Como aquele que vai resolver a questão Então ou seja Deus deu características Às mulheres Diferentes E as mulheres são diferentes dos homens E complementares São muitas vezes mais sensíveis E é necessário isso Totalmente resistentes Você não acha isso? O que? Mulheres resistentes Resistentes Resilientes Então assim São características fortes Que Deus determina Olha Porque a gente sabe que Deus não é homem Deus não é mulher Né? Então assim Quando ele cria imagem e semelhança A gente tem que entender Que tudo aquilo que eu tenho Das minhas características Elas são características de Deus Né? Só que a gente tem uma visão Nós fomos feita a sua imagem Nós fomos feita a imagem Então a minha sensibilidade A nossa percepção Características que são femininas Que não são tão valorizadas Quanto as masculinas São características De Deus Mas que são fundamentais Para que a sociedade ande em harmonia Para que a sociedade ande em harmonia Para que a família ande em harmonia Por isso que eu falei Sem que um minimize a força do outro A identidade dos dois Perdão A identidade dos dois Elas são complementares E essenciais para a sociedade Porque se o homem para de brigar Como se fosse o machista da história E a mulher por um feminismo O feminismo também é distorcido Né? Que é a sensação que eu tenho ainda Na cultura É um feminismo distorcido Aquele que quer brigar Só para ter um lugar Mas não sabe nem o que Mas ela quer brigar Não é esse É entender assim Eu posso tão quanto ele E os nossos papéis Agindo em harmonia Complementares Equilibrados São essenciais Para que a sociedade se desenvolva Porque na verdade O que eu tenho visto Na pregação do feminismo São mulheres que não querem mais ter filhos São mulheres que falam Que são donas do seu corpo Decidem o que querem ter O que querem ser Menosprezam a figura masculina E a gente sabe que eles são essenciais Isso é uma coisa que tem que engolir São essenciais Como eu sou essencial como mulher Eles também são essenciais como homem Um ponto assim que eu No raciocínio eu perdi Que eu estava falando Que era maligno nisso tudo E que quando Deus não amaldiçou Ele fala assim Para a serpente Agora Você semeou uma semente de pecado nela Mas eu vou semear uma semente de vida O pecado pode ter entrado por ela Mas restauração entra por ela também Então a partir de agora Ela vai ser sua inimiga Isso Então na verdade Não coloca um castigo Infelizmente existe esse conflito E o que que Satanás veio fazendo Ele passou a olhar a mulher Como uma grande Como é que eu vou dizer Uma ameaça E aí o que que Satanás Veio plantando Satanás malignamente fez É óbvio né O que que ele foi Ele foi plantando um tipo de cultura Chamada misógina Que é uma cultura de ódio às mulheres Então todo isso não veio Assim porque Ele veio Trazendo um ódio Então elas foram Oprimidas Caladas Totalmente desvalorizadas Porque quando Jesus chega E vem fazer esse resgate da mulher Ela era Ele era o grupo mais oprimido E hoje As mulheres são os grupos É o grupo mais oprimido Não adianta falar do negro Do 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 judeu Hoje é o grupo mais oprimido E é o maior genocídio Que houve em toda a humanidade Nessas questões todas E o erro Assim O genocídio maior que houve Em toda a humanidade Foi contra as mulheres Mas sabe o que eu também vejo É que Todo esse preconceito Essa briga Essa rixa Que existe É contra a família Na verdade Ela prejudica A família né Como um todo Porque Se a mulher Ela não se sente Parte ativa Dentro de uma família Essa família perde Sim O feminismo prega Contra a família Não agora eu decido Se eu quero ter filho Eu decido Se eu quero que ele nasça Se o filho nasça Eu decido Ela vai começar Se eu quero casar Se eu quero isso Eu quero aquilo Então ela começa também A destruir a imagem da família Como se a pessoa Fosse totalmente independente Ela tem a decisão E aí acaba que ela também Não submissa nem a vontade de Deus Porque Deus decidiu Você é Que te criei pra ser Mulher Mas aí ela quer dizer Não Eu escolho Se eu quero ser mulher Ou se eu quero trabalhar ao contrário Se eu quero viver uma vida Masculinizada E isso é uma atrocidade Eu acho que aí que entra Essa falta de entendimento Do feminismo Porque a gente tem Várias mulheres Que participaram da reforma E que foram chamadas Feministas Não tinha talvez Essa palavra na época Mas elas foram presas Elas foram torturadas Em toda a parte Da inquisição Vou colocar 80% das pessoas Que foram mortas Foram mulheres Então assim Mas eu acredito Entendo bem Eu acredito que a mulher Tem que decidir por ela E o que vai nos equilibrar É exatamente O quanto da palavra de Deus Eu tenho dentro de mim Pra saber As decisões certas ou não Que hoje a gente tem lutas Que a gente precisa tomar Você quer ver uma coisa Simples dentro Vamos colocar aqui No âmbito que a gente está Dentro da igreja Eu sou pastora Mas quantas vezes Assim E eu não sou pastora Porque meu marido é pastor Eu sou pastora Porque eu tenho Três seminários teológicos Eu fiz seminário Nos Estados Unidos Eu fiz convalidação No Brasil Então era Eu sozinha Numa sala Com 30 pastores E assim E o meu pastor Né Batendo palma Digo Feminista Do Senhor E se a gente for olhar Se Jesus foi feminista Em que sentido Ele veio Sempre defendeu Defendendo o direito Veio defendendo tudo Mas aí o que eu estava colocando Muitas vezes eu ligo Para os lugares E me identifico Como pastora Adriana Ah tá bom Adriana Não que o nome Tenha o título Seja importante Não Adriana Pode deixar que eu falo Com um pastor Falando de tal Que você esteve aqui assim Ah você pode Faz o favor Faz o favor De falar que Meu marido Pastor Carlinhos Quer falar com Ah sim É o pastor Carlinhos Tá Então assim Mesmo Mesmo dentro Da igreja A gente vê um preconceito Muito grande A gente vê que mulheres Ocupando o mesmo espaço Na mesma função Recebem menos Né O salário dela é menor Esse assunto Ao qual a pastora entrou Eu ia falar Sobre esse assunto Né Que nós vemos mulheres Grandes mulheres aí Com ministérios Grandes bem sucedido Né E nós vemos mulheres também Que o marido partiu E ela passou a tomar conta Desse ministério E ela sofreu muito Muitas afrontas Preconceito Por ela ser mulher Né Mas são muitas vencedoras Né Eu vejo mulheres Com autoridade Com autoridade assim Tremenda Então Mas existe realmente Esse problema Na sociedade Dentro da igreja E igrejas jovens E Luana Esses dias eu tava vendo Eu me controlo Pra não postar algumas coisas Pra não responder Eu tava vendo Uma postagem De uma igreja jovem Que tá explodindo Né Aqui no Rio de Janeiro E é muito interessante Vem novidade por aí A liderança Está aqui Criando Decidindo Aí eu olhei A liderança Uma mesa redonda Com pelo menos Uns dez Rapazes Aí eu olhei Eu falei assim Gente Eles não devem ter Entre 30 35 anos Como não tem Uma mulher ali dentro Uma não Na verdade Se eram dez Tinha que ter pelo menos Uma cinco Uma quatro Por quê? Porque senão Eles não tem A complementaridade Que Deus chamou Pra ver a necessidade Do todo Então não é uma questão Uma vez conversando Com o pastor Ele falou assim Então você tá achando Que mulher tem que mandar? Eu falei assim Tô Da mesma forma Que os homens Têm que mandar Não é uma questão De quem é chefe Nós não somos Tribo de índio Mas tem que se respeitar Assim a liderança A voz E o que eu acho Muito assim Complicado Muitas vezes É que quando uma mulher Se levanta Com uma voz de liderança Você tem o espírito De Jezebel Sabe o que eu acho Em casa? Por exemplo Então é uma coisa Muito assim Lá na minha casa Você tem um marido Nós temos papéis Isso E lá eu sou Eu sou muito Independente dele E interessante Que desde o namoro A gente construiu Essa cultura Entre a gente Eu não tava Todo o tempo Com ele Eu cheguei no Rio de Janeiro Não sabia Andar direito aqui Ele falou Luana Pega o carro e vai Sabe? Então assim Eu tenho uma realidade Dessa questão De que A gente coopera junto A gente conta um com o outro Sabe? Quando ele não tá Eu tô presente Quando eu não tô Ele tá lá Então assim A gente vai se ajudando Ele pergunta pra mim Luana Como é que você tá achando disso? Como é que você tá achando aquilo outro? Como é que a gente pode melhorar? Porque essa questão também Eu acho muito interessante Uma frase que uma amiga minha A Valkyria falou Esses dias Ela falou assim Como é Assim Toda mulher não resiste A um homem admirável E ela se entrega pra ele E ela se entrega pra ele Sabe? Porque ela confia Também tem isso Então assim A gente também saber escolher O parceiro A gente também saber se posicionar Saber quem a gente é Nessa sociedade Qual é o papel? O que as mulheres têm desempenhado? E a gente vê aí mesmo Uma concorrência entre si Por conta dessa falta de singularidade Essa questão da identidade Que elas não se veem E aí essas funções em casa Só vai reverberar da mesma forma Porque ela vai se achar A quem? Ela vai se achar incapaz Ela vai achar Que ela não tem como desenvolver Aquilo ali tão bem Quanto o homem admirável Que ela tá ali como parceira Só que se a gente entender Que quando vai pra rua Procurar um parceiro Tanto a gente quer alguém admirável Quanto eles também querem Alguém admirável E não é à toa Que a minha avó já dizia lá atrás Que atrás de um bom homem De um homem de sucesso Tem uma mulher Uma boa mulher de sucesso Por quê? Porque a gente vê Até casais que se separam E constroem novo casamento A mudança da interferência De uma nova mulher Com uma nova conduta Com uma nova direção Você fala assim Não, aquele homem não existia E aí ele casa com uma outra pessoa Que tem uma outra percepção Às vezes influenciada pela Bíblia Ele constrói uma nova vida Você vê assim Aquele homem nasce assim do ermo Aí você vê assim A liderança já estava nele já As características de Deus e domínio Já estavam nele já Mas por que não reverberava? Porque não tinha uma auxiliadora idônea A minha altura E aí ela constrói Mas ela também destrói Claro que exceções Pessoas que vivem Uma mulher que não casa Que não quer casar É exceção, né? É Mas também ela pode ser Muito útil solteira A palavra de Deus diz Se você não quer casar Se você quer viver no ministério Quer fazer coisas boas Mas você é forte Você consegue Você tem papéis Ele não faz pra isso, né? Ele não fala assim Você que quer homem Continuar solteiro Não viva abrazado Mas é pras coisas no ministério Ele não fala homem Ele fala você Você Todos nós temos papéis Todos nós temos funções E precisamos respeitar uns aos outros A palavra de Deus Sobretudo fala Ame uns aos outros No bem, eu Acho que a maior luta nossa É não ter preconceito Mas olhar com graça Com amor Com alegria Com paz A família As pessoas que estão ao nosso redor E eu creio que isso vai fazer A diferença na sociedade Voltamos já Olá pessoal Eu sou a Jéssica Do ateliê Mafuachique E hoje eu vim mostrar pra vocês Como fazer um móbile Reaproveitando papelão E miçangas Pedraria que você tem em casa Olha, super fácil Vamos lá Primeiro A gente vai pegar um molde qualquer Você pode fazer coração Pode fazer um pássaro Como eu trouxe aqui também Tá? E aí você pega um papelão fino Tá? Daquele grosso não é muito legal Porque aparece a lateral Então você pega um papelão fino Que pode ser papel de caixa de bombom Qualquer caixinha de papel mais fino Que não seja muito fino, claro E aí aqui eu cortei os corações Tá vendo? Cortei três tamanhos Pequeno, médio e um grande Tá? Então eu vou mostrar pra vocês Como a gente vai começar a fazer o coração Tá? Aqui eu já trouxe cortadinho A gente vai usar a cola branca Pra colar as miçangas Pra colar as miçangas Como eu fiz esse detalhe em volta do coração Primeiro eu colei As pedrinhas em volta Tá? Pra ficar um detalhe Pra realçar Pra ficar mais bonito Tá? Se você não quiser também Pode colocar a miçanga direto Tá? Não precisa fazer o detalhe E aí usei pérolas Que também fica Fica bem bacana Tá? Ó E aí tenta virar A bolinha Onde a gente passa a linha Pra não aparecer A gente vira assim, ó Pra cima Tá? Ó E aí aqui a gente tem que ter um pouquinho de paciência Tá? Pra ir colando uma por uma Ó Tem que ter paciência Tá? Mas como eu falei Se você não quiser Não precisa fazer Esse detalhe Mas eu acho que dá um acabamento legal Ó Aí vai por todo O coração Tá? Tá? Aqui já deu pra entender, né? E aí Pra dar mais um realce Nesse coração Aqui eu já trouxe um sequinho Tá vendo? Eu peguei a cianinha Na cor vermelha, né? Pra também dar um Um realce aqui nele E aí você vai colando Com a cola quente Tá? Por trás do coração Ó Passa a cola quente Vai passando devagar Porque a cola seca rápido Ó Tá? E aí vai em volta Do coração Se não quiser também Não precisa fazer isso Mas eu acho que Quanto mais coisas a gente coloca Mais enfeitadinho fica Mais ele chama atenção Mais fica bonito, né? Olha Tá vendo Como já muda? E vai aos poucos Pra cola não secar Aí aqui Ó A gente tem que dar uma Faz uma voltinha aqui Ó Assim Pra ficar certinho Não tem problema Aparecer Tá? A cola Porque a gente vai colar Outro aqui por cima Então não tem problema Ó Vou fazer ele todo Pode ser um outro tipo também de cianinha Pode ser Não sei Uma cordinha Alguma coisa que apareça também Pronto Pronto Aí aqui no fim A gente corta Tá? Finaliza aqui com a cola quente E aí tá pronto o coração Aqui eu mostrei pra vocês Ó Como a gente cola, né? A pérola em volta E agora Eu prefiro deixar secar Pra depois a gente colar por dentro Porque pode ser que misture E cai uma pedrinha por cima da pérola E não fica legal Tá? Então Depois de seco Ó Eu colei as pérolas Depois de seco A gente vai dentro do coração Coloca bastante cola Essa cola branca PVA Tá? É aquela que cola melhor Não é a base de água, não E aí vai jogando as pedrinhas Ó Aqui eu fiz uma mistura Eu tinha várias Várias miçanguinhas em casa Um pouquinho de cada E aí eu juntei tudo Pra fazer esse colorido Que também é uma forma De você reaproveitar As miçanguinhas que tem em casa Aqui o coração é pequeno Mas se o coração for maior Você pode usar pedrinhas maiores também Que fica legal Tá? Aí vai da criatividade Do que você tem em casa também, né? Que a gente Eu pelo menos reaproveito muito O que eu tenho em casa Então É uma forma de Diminuir o lixo Né? Aí pronto Colou Vai esperar secar Tá? Espera secar Pra poder montar Aqui eu vou montar Sem as pedrinhas Vou montar com papelão Pra vocês verem a montagem Tá? Ó Aqui Ele tá prontinho Tá? Deixa eu botar esse aqui pra cá Eu fiz até um passarinho também Ó Tá vendo? Colei em volta Que é a mesma coisa Aí o que você pode fazer também Pegar uma pedrinha maior Pra fazer o passarinho Colocar aqui O olho Do passarinho aqui Colar e depois vir com o restinho das miçangas Vou até colar logo Pode ser um botãozinho também Pode ser Um que eu fiz Que tá ali Eu colei um botão Ó Você cola uma miçanguinha Que dá a diferença E faz o olho do passarinho Tá? Então Vou mostrar agora A montagem Ah, deixa eu mostrar também Que você pode fazer Não só com papelão Tá? Pode fazer com EVA Sobra de EVA Que você tem em casa Tem um aqui Que eu fiz Ó Deixa eu mostrar Aqui Dá pra ver aqui? Esse aqui foi com isopor Aquelas bandejinhas do isopor Tá vendo? Tá? Eu aproveitei também Mas o isopor Não é tão legal de cortar Ele é mais difícil, né? Porque ele não é Tão maleável quanto o papelão Então o ideal é papelão Ou EVA Sobra de EVA Tá? Eu não gosto de comprar muito EVA Eu uso as sobras Então Eu prefiro mesmo usar o papelão Tá? É só uma ideia Do que você também pode Usar Tá? Então Eu vou mostrar agora Como a gente vai colar Tá? Aqui eu usei o fim Penseirado Mas você pode também usar Fio de Isso aqui é tipo uma juta, né? Tá vendo? É um fio mais rústico Né? Você pode usar E aqui eu também usei Olha É Bolinha de madeira, né? Essa também eu tinha em casa E como eu falei Esse daqui foi feito com isopor Tá? Aqui tá vendo? Eu não fiz Só pra mostrar pra vocês Eu não fiz o detalhe em volta Eu acho que o detalhe em volta Dá um acabamento melhor Tá? É só pra mostrar A diferença que fica Tá? Então vou mostrar pra vocês Como a gente vai colar Tá? Eu trouxe o papelão Sem nada Pra ficar mais fácil Só pra mostrar Mas é a mesma coisa Tá? Como aqui, ó Então pra montar Nós vamos unir Vamos passar a cola quente, ó Colar o fio Enserado Ou alguma cordinha Barbante Qualquer coisa que você tenha Em casa Colou? Vem com outro coração pronto Que no caso seria um coração assim Prontinho, tá? Claro, maior Ó E aí passa a cola quente em volta Não pode demorar muito Porque seca Ó E colou o outro coração em cima Então não aparece o acabamento Como aqui vai ficar Tá vendo? Aparecendo Quando você cola o outro aqui, ó Já não vai aparecer mais isso aqui Tá? Então ele vai ficar assim E pra colar as pedrinhas Claro que você já tem que ver Mais ou menos o tamanho Que você quer Se você quer usar na cortina Se você quer usar Pendurado no quarto do bebê Você pode também fazer um móvel E pro berço Né? Aí vai da criatividade Tá? Então aqui Eu quero mais ou menos esse tamanho Corta sempre maior um pouquinho, né? E aí você vem com a pedrinha também Que você escolheu Tá? Pode escolher qualquer cor Qualquer formato Essa eu escolhi Tipo um botãozinho Aqui eu passei um pouquinho Sabe? De cola quente Cuidado só pra não queimar a mão Tá? Eu passei aqui na ponta Porque fica mais fácil Pra passar a pedrinha Tá? Ó E aí você passa Claro que pode ser também uma bolinha, tá? Como essa daqui Da madeira que eu mostrei Pode ser uma Pedrinha transparente também Mas pode ser uma bolinha Não precisa ser assim Esse aqui é como se fosse um Um botãozinho, né? Você também pode usar botão Botão também fica legal Pode fazer com botões coloridos Aí depende da cor também Que você usar no coração Tá? Ah, aqui deixa eu mostrar Vamos dar um nozinho Só pra ele não correr Tá? Aqui, peraí Deixa eu dar um nozinho antes Tá? Você pode dar um nozinho assim Ou pode fazer assim Ó Vou fazer o próximo diferente Você pode dar um nó antes Como eu fiz ali Aqui assim, ó Vamos ver mais ou menos a distância Dá um nó E vem com a outra pedrinha E coloca Porque esse nó Não vai deixar que a pedrinha corra, né? Porque senão elas vão ficar todas juntas Não vão ficar separadinhas Ó O nozinho vai segurar ela aqui Aí dá outra aqui em cima também Pra fechar Pronto Deu outro nozinho aqui Tá? Aí ela vai ficar assim Aí você vai vendo a distância, ó Quero botar outra aqui Quero colocar outra aqui Aí a gente vai ver a distância Mais ou menos Não precisa ser nada O centímetro certinho do outro não, tá? Você pode Pode colocar e assim vai E aí no final Eu vou fazer aqui Tá? Aqui no caso eu colocaria três Aí venho com o coração menor Coloco aqui Que faço a mesma coisa que eu fiz lá embaixo Depois vem com umas três pedrinhas Coloco o outro coraçãozinho aqui Aí depois pra terminar mais três pedras E o acabamento Você coloca uma pedrinha No final Né? Desce a pedrinha E dá um nozinho Dá um nozinho aqui assim, ó Pode dar aqui Deixa eu fazer Assim é melhor Dá um nozinho aqui Porque aí a pedrinha Fica aqui mais ou menos no nó E aí se você fizer maior um pouquinho Sobrar É só cortar Tá? O legal que o nó Você pode aumentar Vou diminuir um pouquinho Pra ela descer mais Aí você faz um nozinho menor Se você for botar num preguinho Ou se for botar na Na cortina Tá? E aí vai Vai Fica no lugar que você Gostar mais Tá bom? Agora eu vou passar pra vocês A cartela Dos materiais Nós usamos aqui Papelão Tá? Que é o papelão mais fino O fio encerado Que pode ser também Outra linha Ou outro fio que você tenha Cianinha Miçangas diversas Cola branca PVA Cola quente E tesoura Agora a gente vai pro intervalo E daqui a pouco a gente volta Sobretudo mulher Deus te formou Deus te criou com um papel E com um propósito Você tem uma missão Então Não deixa que outra pessoa Ou vê em outra pessoa O seu papel Não Cumpra o seu Viva o seu E faça tudo com amor Com graça Com sabedoria Eu quero pedir Pra que as meninas As mulheres lindas E fazer um fechamento O que você acha Com essa visão Rapidinho Só pra gente finalizar Já agradecendo a vocês Pela participação Difícil finalizar Uma dica Mais fácil Seja tudo aquilo Que Deus te chamou pra ser Sabe? Você tem o Espírito Santo De Deus dentro de você Seja tudo Desenvolva todo o potencial Que Deus tem te dado Que você tem Você Cada uma de nós É diferente E nós estamos pra somar Com os nossos companheiros Com os nossos filhos Com os nossos irmãos Em Cristo Quando a gente aprender A andar junto Respeitando Faz toda a diferença Faz toda a diferença Então assim Que a gente aprenda A respeitar o limite Do outro E potencializar o outro Pra que também A gente seja E se respeite Eu acho que esse é o papel Inspirando mutuamente Se respeite também Não deixe que nada Te diminua Que ninguém te diminua E entender que Quando você fizer A leitura da Bíblia Em momento nenhum Deus te diminuiu E viva com humildade Que é fundamental Eu costumo sempre Falar que A gente precisa Identificar o nosso propósito Seja o sexo Que eu tenha Se eu sou homem Se eu sou mulher Se eu sou novo Velho Que é a grande Dificuldade que eu observo Na conduta das pessoas É elas não sabem Pro que veio Então identifica o seu propósito Independente de você ser O sexo feminino Ou masculino Se deixe Influenciar Por esse propósito Ser a potência Que você foi chamada Pra ser Porque identificou isso Obrigada 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 Paula E agora a gente vai Com louvor Abençoado Eu quero te agradecer Também Eu gostaria de mandar um beijo Para o meu pastor Edmilson Eu sou da igreja apostólica Cristã A minha tuba também Que é o ministério de dança Luta e sonha Eu estava ali Santo Santo É que eu canto E danço Sempre com eles Com a minha família Então vamos fechar cantando? Vamos Grande é o teu poder Deus abençoe você Até o próximo espaço feminino Glória Aleluia Glória Vitória Glória Aleluia Vitória Vitória Não perca tempo Irmão Corra atrás Da sua vitória Permaneça com fé Meu irmão E recebo Que é de Deus Inabalável Fiel É o teu De toda glória Aleluia Pois veja Irmão O milagre Acontecer Então Vou pregar Eu vou louvar Exemplo Vou seguir Como de grandes profetas Que Jesus ungiu Dando ordem Pra pregar o evangelho Senhor Preciso Preciso Como Moisés Abra até o mar Sua palavra sem resposta não retornará Que onde é Teu poder Senhor Abra o mar Abra o mar Eu vou te seguir Do outro lado Chega Vitória E vitória Alcançar Senhor Abra o mar Eu vou te seguir Do outro lado Chega Vitória 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 Vitória